Temos também no masculino um ritmo fortíssimo do grupo queniano, sem esquecer do pessoal da Eritreia. O Eritreo, o pentacampeão do mundo, o Zersenay Tadesse, tá ali, o pequenino Zersenay Tadesse, tá no meio desse pelotão. Não parece nem um pouco cansado, ao contrário, mesmo a gente vendo meio ocre nessa cor, bastante pastel, né, puxada mais pro pastel. Mas que brinda com as imagens europeias sempre muito lindas, né, das cidades da Europa, sempre bem conservadas. E vou chamar o Lauter Nogueira já já pra conversar com a gente, conversar com você que tá em casa a respeito da meia-maratona. Mas até pegando um gancho com relação a isso, é muito interessante a gente falar sobre Copenhagen, que é uma cidade absolutamente preparada para o transporte público e, consequentemente, uma cidade preparada pra caminhada. É uma das cidades mais próprias, mais propícias pra caminhada. O trabalhador vai pro trabalho, ele utiliza as ruas de Copenhagen para o trabalho da forma de caminhada, e não de carro, de moto. Lauter Nogueira tá aqui com a gente, tá acompanhando a meia-maratona, tá correndo junto com você. Lauter, já tivemos a largada já há 24 minutos no masculino. Esse pelotão, pelotão que lidera, Copenhagen tá recebendo os principais atletas do mundo na meia-maratona. Uma prova que tem um desgaste menor do que a maratona, por isso a gente vê um ritmo também sendo colocado de forma um pouco mais forte. Os quenianos estão aí à frente agora. Pessoal da Eritreia, não pode bobear com eles não, hein, Lauter? Tudo bem? Bom dia, Guto. A prova se configura assim, né? Um duelo da região leste e nordeste da África. Quênia, Etiópia, Eritreia. Eritreia, capitaneada pelo Zezana Itadesse, pentacampeão mundial, praticamente imbatível. Um corredor muito bom também de provas em pista, principalmente nos 10 mil metros. Tentou se aventurar na maratona, não se deu muito bem. Aí voltou porque ele sabe fazer a meia-maratona e faz de forma exemplar. A equipe do Quênia é a equipe mais forte. O Quênia veio preparado pra sair daí como campeão mundial por equipe. E quem sabe, com um pouquinho de sorte, sair também com seu atleta como campeão individual. Veio com o time todo correndo abaixo de uma hora na meia-maratona. A Eritreia tem o Zezana Itadesse o mais rápido deles por conta de cansaço, de fadiga, por ter feito uma meia-maratona semanas atrás pra 59,05, 59,07. Então, tem o Ganda também. O Ganda vinha com uma equipe muito forte. Talvez o seu principal atleta foi expulso dessa competição pela Federação Ugandense, porque esse atleta já estava a caminho da Dinamarca e ele denunciou um caso de assédio sexual por um treinador de Uganda, num campo de treinamento de Uganda, próximo do Quênia, inclusive, jovem, uma atleta jovem, várias atletas foram assediadas. A Federação Local não gostou disso. Avisou pra Federação Internacional de Atletismo que esse atleta de Uganda estava com tifo, com malária e mais umas duas ou três doenças e ele foi impedido de sair de Uganda. Exatamente. Que forte. A equipe que a Uganda hoje, um atleta de Uganda é detentor do título mundial e olímpico na maratona, né? E essas coisas meio que tribais ainda acontecem por lá. A gente tem uma média de cinco atletas por equipe. Quando dizemos por equipe, atletas que estão representando o país, né? Então, nós temos aí, por exemplo, na Eritreia, no Quênia, cinco atletas por equipe, cinco tempos que são tirados até mesmo pra que nós tenhamos uma ideia do tempo e da premiação. A gente vai falar também sobre a premiação. Mas o Uganda, aproveitando o que o Lauter acabou de falar, tem... O um é descartado. E vale lembrar, né, Lauter, que a gente não tem a presença do coelho. Como você falou já anteriormente, a gente agora com imagens ao vivo aí de Copenhague, a gente não tem a presença do coelho nesse tipo de competição. Existe a pessoa contratada para... É, nas provas abertas, nessas grandes competições, maratonas principalmente no mundo afora, maratona de Londres, Berlim, Paris, Amsterdã e etc., a organização contrata um coelho pra ditar o ritmo de prova pros atletos, pra que recordes sejam quebrados, pra que mais gente procure essa maratona. Em campeonatos mundiais e maratona de Jogos Olímpicos, por exemplo, isso não acontece. Porque é proibido que isso aconteça e é inútil também. São um grupo de 80, 90, nesse caso, no caso do masculino, são 113 atletas de 47 países. E tem, por exemplo, que são equipes. Um desses atletas de equipe é eleito pelo grupo deles a buscar a água pros seus outros participantes, a tentar neutralizar algum tipo de fuga de outros atletas, levar, puxar o ritmo para a sua equipe. É como no ciclismo, tem aquele atleta que é o gregário da equipe, é aquele que vai se sacrificar pra que os melhores cheguem em condições de disputar a vitória lá perto da chegada. Agora tá bonita essa imagem, né? Os atletas da Eritreia, capitane, 14 e 11, o segundo 5 mil. É uma olhada no relógio, o atleta da Eritreia. 14 e 30 a primeira passagem, agora a segunda passagem dos 5, os 10, 14 e 11. É como se você pegasse um atleta e falasse assim, hoje você vai fazer 4 tiros de 5 quilômetros pra 14 minutos e 11, só que sem intervalo. É forte. 14 e 30, 14 e 30 e pouco, são os 5 mil de abertura, de início, pra uma maratona que queira ser recorde mundial. Maratona. Na meia maratona, quando tá tão forte, tão desesperador, que eles querem ver se já podem aliviar um pouquinho. O problema é que não dá pra aliviar. Nem o que eu fico de sangue pode aliviar. Ele sabe que se diminuir um pouquinho por 100, 150 metros, vai ser engolido. O pessoal fica aí pelas ruas, né, aplaudindo a chegada de todos os atletas. Isso não é um privilégio apenas do Geoffrey Kipsan que lidera. Todos os atletas são aplaudidos, como a gente viu ali, um grito de força a mais pro pentacampeão do mundo, esse que tá vindo aí com o colete 520. Inclusive os amadores, os milhares de amadores vão ser aplaudidos, incentivados, durante toda a prova que acontece em todos os grandes maratons do mundo. Por exemplo, Nova York, quando entra na primeira avenida, no quilômetro 22x23, tem quase um milhão de pessoas naquela enorme primeira avenida empurrando, gritando pelos atletas. É, a gente falava sobre essa largada de massa, largada em massa, na verdade, que é a largada com todo aquele grupo, que também tem esse intervalo muito condicente com a organização da prova, né. É um intervalo que realmente mostra que a organização tá perfeita. A gente tem intervalos pra quem tá na casa de uma hora e meia, de uma hora e quarenta, e quarenta e cinco. Quer dizer, Lauter, isso é muito importante pra que a gente não tenha um atleta amador atrapalhando um pelotão que tem atletas profissionais. Até pros amadores mais velozes, né. Então, aquele que vai largar, vai correr a prova até uma hora e meia, abaixo de uma hora e meia, até uma hora e meia, são aqueles atletas que largaram um pouco mais à frente. Eles vão fechar entre uma hora e meia e uma hora e quarenta e cinco, largam no segundo pelotão. Com isso, facilita o fluxo na largada, né. Na organização da prova, isso é fundamental. Treze e quarenta e sete esses cinco mil metros. E impressionante. Cinquenta e seis e treze nos vinte quilômetros. Cinquenta e nove baixinho, com talvez um pouquinho abaixo de cinquenta e nove. O recorde mundial não cai, mas vou te dizer, é um tempasso que esse cara vai fazer, hein. E se caísse o recorde mundial, meu amigo, ele ganhava cinquenta mil dólares a mais. Já dos trinta mil que ele vai ganhar como premiação pelo título. Que parcial de cinco mil metros que ele fez agora, no terceiro cinco mil metros, né, dos quinze para os vinte. Treze e quarenta. Que coisa! Cinquenta e seis. Quase cinquenta e sete minutos de prova. Esse cara que é completo, né, tem boas marcas em cinco mil e dez mil metros, foi campeão mundial júnior de cross-count, duas vezes, tem vinte e um anos apenas, duas vezes vice-campeão da Maratona de Berlinda, e numa delas, ele puxou pro recorde mundial. Vai tentando traçar a linha azul, vai tentando ficar no desenho da linha azul, justamente pra manter esse tempo que fica na frente dele. Olha, você tem cinquenta e sete minutos e vinte de prova, Joffrey Kipsang, é o que ele vê com aquele carro que vem com o relógio pra ele. Vai passar por cima das retardatárias da prova feminina, hein. As meninas que estão ali, ele vai atropelar, ó. Impressionante o ritmo dele no último quilômetro de prova. Olha só como ele já deixou todo mundo pra trás. Agora o duelo vai ser pela segunda posição, mas o Adola deu uma olhada ali pro lado, o Tsegai apenas vai acompanhando o ritmo do Adola. O que pode acontecer é o Tsegai tentar um sprint nesse finzinho, né. Será que a gente pode considerar um sprint, né, mas apenas uma puxada um pouco maior, né. Vai ser boa a briga pela segunda colocação, olha só. Atrapalhando um pouquinho, né, a tangência dele, mas nada que o tire da liderança. Correndo juntos agora homens e mulheres, porque nós estamos já no fim da prova masculina. Na feminina, a Gladys Cherono conquistou a medalha de ouro. Conquistou o título mundial na meia-maratona. E aí o Keniano dá uma olhada agora, vê que só tem menino ali perto dele nesse momento. É, o Tades estava a 15 segundos na passagem dos 20 quilômetros. Abriu, ele conseguiu abrir bem mais agora nesse último quilômetro. Forçando muito o sangue. É, e pra se ter uma ideia, o Guiê Adolá tá a 100 segundos e o Samuel Tsegai tá a 2 segundos do Adolá. Ou seja... Vai ser uma briga pelo segundo quilômetro. Já começando a comemorar, 58, 57, vai pra 59, muito baixo. Muito bem na prova, Jeffrey Kipsang. Vem pra vitória, já sorri. Vitória de Jeffrey Kipsang. Camorô, de forma espetacular, com 59,08, 59 minutos de prova. Tsegai passou. Tsegai passou e vai chegar em segundo. Fantástico, Eritreo. Foi o que eu falei, né, Lauter? Chegando agora em terceiro, o Adolá. O Adolá não passou. O Tsegai que diminuiu o ritmo, é que cansou. E vem aí o, até então, pentacampeão do mundo, pra pegar uma honrosa quarta posição, um honroso quarto lugar. Muito cansado, estenuado, realmente. A gente percebe, dessa vez não deu pra ele. Pro Zerzenay Itadesse, lá o Ternogueira. Vamos ver como é que vai ficar por equipes, né? Que dois Eritreus entraram, um Keniano e o Etíope. A briga por equipes tá aberta. O Zerzenay Itadesse um pouco frustrado. Enquanto isso, o Tsegai fazendo uma festa enorme. Um belíssimo tempo que ele fez, o melhor tempo da sua vida. O Gioffrey ficou apenas 10 segundos de quebrar o recorde do campeonato, que era de 58, 59. Então ele ficou a 9 segundos de quebrar o recorde do campeonato. Vitória, portanto, a gente vendo aí do Keniano. Gioffrey Kipsang, Camuoro. Melhor marca do ano, nesse ano, na minha maratona. 59, 07. Gioffrey Kipsang. Aparente... 59 minutos e 8 segundos. É que o resultado aqui na internet tá com 07 ainda. E é interessante porque a Eritreia venceu por equipe. Desbancando o Keniano. Vitória, portanto, do Keniano. Vitória, portanto, do Keniano. Gioffrey Kipsang. Título mundial pro Gioffrey Kipsang. E muito provavelmente o Keniano vai brigar aí pelo melhor tempo, por equipes, porque equipes também tem a premiação. Mais uma vez imagens aéreas aí de Copenhagen. O pelotão principal já chegou no feminino, também chegou agora no masculino. Os três primeiros lugares definidos, só que tivemos no masculino bandeiras diferentes no pódio. E prova forte, né? Os cinco melhores tempos colocados abaixo de uma hora. Aí as imagens que a gente tá vendo da comemoração dos Kenianos e também dos Eritreos. Os Eritreos estão comemorando porque eles se sagraram campeões mundiais por equipe no masculino. Não tem surpresa pra equipe feminina, né, Láuton Nogueira? Nós, como tivemos o pódio todo Keniano no feminino, claro que o resultado por equipes a gente vai ter pro feminino até o quinto lugar. Vale lembrar que a premiação é até o sexto do masculino e do feminino. E também a equipe a gente tem a premiação pro masculino e feminino. Gladys Cherono, Mary Gugui e Selly Kaptic no pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugares. A vitória total do Keniano feminino, né? Já era esperado, mas não esperado dessa forma. As cinco primeiras colocadas kenianas. No masculino, a briga foi muito boa no individual, melhor ainda por equipe, né? Foi mais, assim, foi mais disputado do que no feminino. A vitória do Guilherme Kipsang foi excelente, muito boa, um atleta muito jovem. Esse daí, em muito pouco tempo, vai tentando quebrar o recorde e conseguindo quebrar o recorde mundial. E a vitória por equipe, surpreendente, que a Eritreia não vencia por equipe, nunca venceu por equipe, era sempre desenhado a Thaddeus sozinho. Dessa vez, a Eritreia conseguiu colocar, entre os oito primeiros, três homens. O Tsegai em segundo lugar, o Thaddeus em quarto e o Amlosom em quinto lugar. Com isso, a Eritreia venceu por equipe no masculino. Campeão...